Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen All Included na nossa base dos apertados porém produtivos e eu estava reparando aqui, eu cometi um erro, não vou dizer que foi um erro grave, mas foi um erro bobo que eu cometi aqui, eu não deixei espaço para automatizar a colheita da flor de seda e se eu for fazer aqui os autocoletores aqui na posição, por exemplo, aqui, eu consigo fazer ele funcionar, mas eu não consigo fazer ele retirar daqui, nessa posição aqui. Se eu colocar ele aqui em cima da lâmpada aqui, eu perco dois, duas flor de seda, mas eu ganho automação e como ainda falta flor de seda para plantar lá para cima e eu não preciso também dessa quantidade absurda que eu estou plantando aqui, eu vou colocar eles aqui, era para ter sido um quadrado mais alto, era para ter sido um mais alto, eu vacilei, então eu vou aí besta aí. Então eu vou colocar aqui, 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 então por exemplo, aqui eu posso colocar e plantar inteiro, está vendo? Seria essa altura aqui o correto, mas agora já foi, já que já está assim, então vamos trabalhar com o que a gente tem. Se eu colocar esse daqui em qualquer um desses dois pontos aqui, os dois conseguem pegar, os dois conseguem carregar aqui, então eu vou colocar aqui, e aí eu ponho para remover direto para baixo. Energia. Já está energizado, está no meio certinho, então vem um para cá, um para cá, cabo, cabo não. Trilho. Deixa eu ver, está pertinho da cozinha, hein? Se eu colocar, eu tenho que colocar aqui, ele tem que entrar aqui, esse trilho, ele tem que entrar antes dessa junção aqui. Ou eu aumento isso aqui um quadrado para o lado, né? Não, é mais fácil eu colocar um antes da junção, é besteira fazer isso. Aqui eu vou puxar todo o fruto de seda em linha reta, vai descer aqui, e o correto é ele entrar aqui, porque aí divide um para cada lado. Prioridade, 10 como sempre, né? Tem que fazer rápido, porque está começando a estragar o meu fruto de seda. Está em 78%, ó. Estragar. Gastar essa água aí, tem muita água para gastar, hein? Ó, aqui eu já estou usando já, tem 20 toneladas de água por bloco aqui. Desse outro aqui, está vendo, ele está dormente, não, está ocioso ainda. Ele, próximo a dormente, sim, 24 ciclos, mas ele, aqui já zerei, né, a água daqui. Então agora eu já estou usando a água daqui, mas tem muita ainda aqui também. Então toda vez que lá atrás volta a funcionar, essa bomba aqui fica ociosa, né, porque ela está passando uma dentro da outra, né? Então aqui, ó, quando eu puxo a água daqui, desse ponto, divide a água para o petróleo e divide a água para cá. Né, então sai a água para o petróleo e sai a água para o lado de cá. A água que vem para cá, ela passa por aqui, isso aqui não existe mais, né, e isso aqui também não existe mais. Mas eu não vou conseguir destruir a maior parte desses canos, então isso aqui cancela, e isso aqui cancela. Então toda vez que passa a água daquela bomba por aqui por cima, essa bomba aqui para de funcionar. Então essa aqui é a minha reserva de água pura da base. Ela sobe aqui, carrega as plantas, né, e o excedente dela vem para cá para a produção de oxigênio. Só que por enquanto eu estou gastando muito, porque esse geyser aqui, ele está dormente ainda, ele volta em meio ciclo. Meio ciclo já, ele volta. Assim que ele voltar já era. Liga isso aqui de volta. E como é que está a temperatura aqui? Ainda está 34 graus, tem que esperar mais um pouco. Eles não alcançam aqui, então. Vou pôr uma escadinha aqui para eles alcançarem. Pronto. E aqui agora eu puxo comestível. Tudo que for comestível, puxa para cá. Essa turbina aqui, agora que essa água aqui voltou ao normal, essa turbina aqui eu estou perdendo a energia dela. Então meu relatório vai mostrar uma perda alta de novo aqui, está vendo? Desperdício de energia. Voltou a mostrar uma perda alta. Vamos, gente, construir isso aqui para começar a descer esse fruto de seda. Apesar que, olha, tem azedo já. E aí esse fruto de seda vai cair aqui. O fruto de seda grelhado eu estou usando para fabricar o... Então esse fruto de seda grelhado ele teria que voltar, né? Peraí, então eu vou pôr um braço aqui, porque aqui cai tudo. E aqui volta o fruto de seda grelhado. Para voltar a ser ingrediente. Fruto de seda grelhado. Deixa eu ver se já começou a descer. Ninguém construiu aqui. Ah, cara, mesmo alcance aqui. Vai, constrói. Aí, beleza. Agora vai começar a descer o fruto. Ele vai espalhar. Então vai um para cá e um para cima. Um para cá e um para cima. Então vai dividir. Olha lá, certinho. Mas aqui está puxando o fruto de seda grelhado também. Não é para puxar porque ele é ingrediente. Então aqui não puxa fruto de seda grelhado. Fruto de seda grelhado. Aqui não puxa. Automações, automações. Poderia pôr um robozinho aqui também no chão, né? Para pegar tudo que é comestível. Aqui também. Poderia pôr um robozinho aqui dentro para recolher a comida que os duplicantes às vezes deixam no chão. Mas não é nada assim também que vai fazer muita diferença, não. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Perfeito. Agora o fruto de seda quando é colhido cai aqui no chão. Ele puxa e já vai lá para baixo para a atmosfera estéreo. E aí ele produz o fruto de seda grelhado. Quando o fruto de seda grelhado cai no chão... Ele desce aqui e ele deveria carregar para cá, né? Hum, temos um erro aqui. Temos um ciclo aqui. Que não era para ter. Porque o fruto de seda grelhado é feito na churrasqueira. E aí ele cai no chão. Só que ele também é usado para fazer o fruto recheado. Que é fruto de seda grelhado mais pimenta. Que eu tenho 24 quilos só. Mas por enquanto... Por enquanto não tem problema. Por enquanto eu posso descer desse jeito. Ele caindo aqui no chão aqui... Está de boa. Ele caindo aqui no chão o fruto de seda grelhado está de boa. Porque ele vai ficar sempre produzindo aqui, né? Fruto de seda grelhado vai cair no chão. Ele não está mais puxando aqui. Ele deveria jogar aqui dentro, né? Então toda vez que tiver fruto de seda grelhado ele vai jogar aqui para dentro direto. E a prioridade 9 é aqui nesse fogão. Então é isso mesmo. Está certo. Não está errado não. Está certo. Preciso de produzir mais pimenta pouquinho, né? Que foi o que eu falei no episódio passado. Só que aqui eu acho que essa altura não vai ficar legal. Eu vou ter que desfazer isso aqui. Por quê? Por causa do foguete, mano. Essa área aqui não tem problema. Essa área aqui em si não tem problema. Mas porque aqui pode esquentar, né? Aqui não tem problema nenhum esquentar. Aqui pode chegar a um milhão de graus. Não, não pode, né? Porque senão vai derreter as coisas tudo aqui. E agora o que eu faço por causa do foguete? Não tem espaço suficiente para o foguete. Vou começar a remover essas escadas. Eu sei que tem um mod para remover em sequência quando... Quando desconstrói. Mas eu não curti muito ele, não. Remover aqui. Depois remove aqui. Aqui para eu continuar. Eu deveria ter uma escada aqui, né? Um 3 de altura para poder... Continuar trabalhando no resto do espaço. Assim. Aí depois que eu remover aqui, eu removo aqui. Depois aqui e aqui. Beleza. Aí sobra espaço para o foguete. Então, eu não sei. Eu vou ter que tirar esse criador de Draco daqui. São 10 quadrados. 1, 2, 3... 8... Ah, Marcelo. Parabéns. 10 é aqui, ó. É aqui. Então, eu tenho que cancelar tudo isso. Vou desconstruir tudo isso que eu fiz aqui. Porque aqui vai ficar o foguete. Essa aqui é a altura do foguete. Então, eu vou fechar já aqui. Antes que eu me esqueça, tem que ser de obsidiana? Não, aqui pode ser rocha ígnea. Não, melhor é obsidiana. Para ter certeza, eu vou colocar aqui, ó. Nessa altura. Aqui não precisa. Fecha aqui. E fecha aqui. Essa área aqui é a área onde o foguete vai aquecer. Dá para reaproveitar esse vapor? Até dá. Tira aqui. Tira aqui. Caramba, que vacilo. Agora eu não sei o que eu vou fazer aqui, mano. Porque eu já estou usando o foguete aqui do outro lado. Ah, é. Eu tenho que esvaziar. Eu tenho que fazer a automação para esvaziar isso aqui. Você viu que eu estava esquecendo alguma coisa que era importante? Essa automação aqui, ó. Trilho transportador vai ter que ser de cobre. Cobre derrete aqui. Vamos fazer de volframito só a saidinha. Só a saidinha aqui de volframito, ó. Isso aqui, mano. Para onde eu tenho que levar isso aqui? É... Eu tenho que levar para a forja molecular, né? Onde eu vou colocar a forja molecular? Acho que é aqui, ó. Eita, que beleza, hein? Isso aqui. Ela gasta 1.600. Eu preciso de uma linha só para ela. Eu preciso de uma linha só para ela. Acho que eu vou pôr ela aqui mesmo. Refinar. Forja molecular. Cadê você? Ela cabe aqui de boa. E aí eu puxo uma linha para ela. Hum, tem um problema aqui. Tá, já sei o que eu faço. Eu dou essa linha aqui para ela. Ela vai ficar nessa posição aqui. Beleza. Então, isso sai. Ih, peraí. Deixa eu fechar aqui, que senão vai gerar uma temperatura aqui desnecessária. Estruturas, né? Desconstrói isso aqui. Desconstrói isso aqui. E eu vou trocar esse fio aqui já agora. Essa linha aqui. Ela vai passar a ser daqui. E esta linha aqui. Desconecto ela daqui até aqui. Desconecto aqui. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Deixa eu ver. Refinar. Forja molecular. Então, eu vou colocar ela bem aqui no cantinho. Perfeito. E aqui eu consigo liberar o material. Nesse ponto aqui, ó. Para utilizar nela. Deveria ser aqui, ó. Trilho transportador aí, mano. Será que eu tenho? Sete toneladas. Quatro toneladas. Três. Aqui, ó. No pé dela. Praticamente tudo que eu vou usar vem para cá. Tem três de espaço? Então não. Então eu vou liberar um pouco mais para cima, que eu vou fazer um tubo aqui de... Fazer aqui, ó. E foi o último restinho de cobre que eu tinha. Trilho transportador, não. Cabo. Entra aqui. Liga aqui. Caramba, eu tinha esquecido da forja molecular, vocês acreditam? E aqui eu vou colocar uma estação de lançamento. Para chegar rapidinho até aqui e pegar o material que precisa. É... Super resfriador, né? Viscogel. É... Termita. Essas coisas. Conecto aqui. Conecto aqui. Este fio. Conecto aqui. E GG. Adoro prioridade 10. Fazer o duplicante trabalhar. Hum, dando esse sobreaquecimento aqui. Tinha esquecido de resfriar isso aqui. Tem aqui no chão alguma coisa ainda? Não. Vou tirar ela dali primeiro. E aí depois que eu tirar ela, eu dou mais um pinguinho ali de... Caramba, eu tinha esquecido das pesquisas. Vou continuar, pô. Como é que eu vou chegar na brecha se eu não pesquisar ela? Ó, eu coloquei para construir aqui. Então eu não vou... Se eu esvaziar agora manualmente, o foguete provavelmente já vai decolar. Só que vai me gerar um problema que eu... Tinha esquecido dessa porta, hein? E aí para carregar automaticamente isso aqui, um autocoletor. De preferência de ouro, né? Vou aumentar uma temperaturazinha a mais aqui. E aí ele vai carregar automático o material que precisa aqui. E agora aqui eu faço super-resfriador. Forever. Hypercoolant é... É mod, tá? É mod. Ele vai chumbo derretido e super-resfriador. Ele tem um... Se não me engano, ele aguenta uma temperatura muito alta. Antes de... De virar gás. Mas eu não vou usar ele agora, não. Por enquanto o negócio aqui é só o super-resfriador. Eu já ouvi que também não tem tanta importância, não. Tenho 9 toneladas de petróleo. Tenho bastante ouro, né? Para fazer e só falta o fuleirano que está chegando. Que eu deveria ter, sim. Cadê meu fuleirano? Está aqui, ó. Está aqui. Tem que estar. Porque eu já fiz várias viagens. Faz bagunça mesmo. Lembrando que passa o material frio, está por aqui. Ah! O que aconteceu aqui? Espera aí. Como é que caiu? Nossa, eu peguei na hora aqui, hein? Que maldade foi essa aqui? Que maldade foi essa aqui? Como é que isso aqui aconteceu, mano? Impossível, porque aqui tem bloco aqui, ó. Sério que eu vou ter que fazer isso aqui? Não, se eu fizer isso, vai fazer um bloco gigante aqui. Na verdade, não... É, vai fazer sim. Como é que esse bloco caiu aqui? Vai, foguete. Todo mundo está esperando você sair. Foi-se embora. Fechou. Tem três alertas amarelos. Eles não conseguem chegar aqui? Eles não conseguem chegar aqui. Esse cara é preso. Pior que eu não tenho plástico aqui. Como é que eu vou fazer pra tirar esses caras daqui? Eu vou ter que fazer uma saídinha de tubo reserva aqui, ó. Não deu? Deu. Tem que fazer isso. Abre aqui. Desmonto aqui. Só pra eles conseguirem passar pra lá. E trazer o plástico aqui. Eles conseguem trazer o plástico aqui pra construir essa saídinha. Alguém vai vir aqui construir isso aqui, ó. O Juan tá vindo. E aí alguém vai vir e consegue construir essa parte aqui, ó. Porque aqui vai ter uma saídinha. Morrendo de fome. A Carol tá com quanto, Carolzinha? 700 calorias. Você aguenta. Você aguenta sim. Alguém deve estar vindo aqui pra construir. Boa. Corre, Carol. Beleza. Posso fechar aqui de novo. Eu vou manter essa saída de emergência aqui. É, eu coloquei prioridade 10, mas não era você, né, Carol? Pronto. Foi embora. Vou deixar essa saída aqui como saída de emergência. Caso eu precisar vir aqui pra construir alguma coisa. Caso os tubos derretam aqui de novo. Tá garantida aqui uma saída de emergência aqui, ó, agora. Perfeito. Tem um material aqui que eu não sei o que que é. E a forja molecular já tá abastecida. Com ouro, fulereno, falta petróleo. Prioridade 9 aqui. Tem 2kg de fulereno. Vou fazer 200kg de super resfriador já. E com o super resfriador eu posso iniciar o meu processo de oxigênio e hidrogênio líquido. Talvez eu já comece agora, né? Pra aí no próximo episódio a gente já pega já meio que... Já pega meio caminho andado. E aqui eu já começo a liberar já, ó. Ih, Marcelo, o que você fez? Fez besteira. O asteroide é redondo. Se você puxar pro lado de fora aqui, você desconstrói pro lado oposto. Você desconstrói lá do outro lado. Se você puxar aqui assim, ó, sai lá do outro lado. Então toma cuidado. Tá, vamos ver. O que que eu vou aprontar aqui? Eu já tenho 200kg já de super resfriador. Quanto mais perto eu colocar do... Da fabricação, o melhor é. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma situação aqui que eu poderia... Tirar vantagem dessa parte que o hidrogênio vem pra cá. Como é que eu faria isso? Eu diminuiria isso aqui mais um pouco. Deixa eu ver. É, tô tendo uma ideia aqui. Vamos ver. O ganho de fome, quem é? Não, Carol. Tá, calorias. Ela já comeu, já. É que eu coloco prioridade 10 e ela não comeu direito ainda. Vai lá, lá vem ela. Vai descansar, filha. Isso. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Quanto mais perto eu colocar da área onde tá o... O meu super resfriador... O meu... Como é que é o nome? O meu resfriador aquático, o melhor. Desmontar. Ó, tá vendo? Um resfriador aquático aqui já parou. Porque eu já cheguei na temperatura já... Alvo já. Que é de 20 graus quando... Quando passa aqui a primeira vez. Então um deles já tá desligada. Tá vendo? Eu já posso deixar um só pra resfriar todo o restante. Agora eu não tô usando mais dois pra resfriar. Poderia simplesmente desligar esse aqui e deixar só esse aqui ligado. E aí pegar a linha energética dele pra pôr nesse aqui. Será que isso aqui é uma boa ideia? Porque aí eu consigo resfriar aqui por tabela. Essas turbinas aqui eu consigo resfriar elas por tabela. Tá, vamos arriscar. Estruturas. Abre aqui. Aqui é pra abrir também. Desmontar, desmontar e desmontar. Eu preciso vir aqui? Precisar ou não preciso, mas... Eita, que dúvida cruel. Eu vou aquecer demais essa área se eu fizer assim. Deveria ser ao contrário. Eu devia puxar essa turbina pra cá. E usar esse canto pra fazer isso que eu tô querendo fazer. Então é ao contrário. Tá vendo como a gente não presta atenção nas coisas? Olha a comida subindo, sem parar. Vou mudar essas turbinas de lugar. E vou usar esse canto aqui pra fazer a maldade. Faço uma parede dupla aqui, né? De isolamento. Seca tudo. Abre essa parte aqui de baixo. E as turbinas agora, elas vão vir pra cá. Uma aqui. E uma aqui. Eu só abro esse espaço aqui no canto pra mim. Que é mais que o suficiente. Esse fio conecta aqui. Esse fio não existe mais. Vocês vão entender. Calma que vocês vão entender. E agora eu tenho esse canto aqui pra trabalhar. Eu vou engrossar essa parede mais um bloco. Aqui em cima tanto faz. E aqui eu vou ter dois blocos também de parede de fundo aqui. Eu espero que esse tamanho dê. Assim por enquanto que eu vou precisar entrar ali dentro. Deve ter gente desesperada agora se perguntando o que que eu tô fazendo. Eu não alcanço lá em cima, né? Certo? Essa é a fase 1. Tira as tranqueiras daqui. Tem onde jogar isso aqui? Não tenho. Não quero tranqueira. Tem alguma coisa sobreaquecendo aqui. Onde foi? O que eu vi? What? As duas... Não aguentaram o tranco aqui. As duas... Não sei nem super pressurizar. Tá, pelo menos ele vai deixando o vácuo aqui essa bomba, né? É, tem um pouquinho ainda de vapor e um pouquinho de gás natural. Como é que tá essa fumarola aqui? Dormente e aí de baixo dormente também. 20 ciclos, 8 ciclos. Deixa assim mesmo. Não vou nem me preocupar com isso agora não. Energia eu tenho. Então eu vou mudar de volta. Eu quero... Desligar isso aqui. Desmontar, na verdade. Não. Pode haver. Quero tirar essa ponte daqui. Desconectar isso aqui daqui. E aqui eu desconecto primeiro. Beleza? E agora aqui. Nice. Podia ter esperado essa água entrar de volta aqui no sistema, né? Vou fazer isso aqui, ó. Eita. Péssimo momento pra copiar. Vamos, joguinho. Trava não. Aqui, ó. Só copiar de volta. Só... Nossa. Aqui. Aí. Nice. Beleza. Agora eu desconecto aqui. E posso desconectar aqui também. Então aqui eu vou usar o super resfriador. Vai ser aqui, ó. O super resfriador vai... Vai entrar nessa brincadeira. Eu posso colocar essa saída aqui, que ela vai me atrapalhar. Aquela posição ali, ela vai me atrapalhar. E vai ser aqui nesse ponto aqui que eu vou fazer... Mas deixa eu tirar aquele material dali que tá me... Deixar material na área onde você vai fabricar o seu hidrogênio líquido é a pior coisa que você pode fazer. Não ligou os cabos aqui. Por que é que isso aqui tá funcionando se o cabo não tá conectado? Ligou o cabo fantasma aqui? Ligou o cabo fantasma aqui? Ah, tá em tudo. Não tá só em construção. Agora que eu vi. Aí, beleza. Liga aqui. É isso, né? Então, a saída daqui... Ela sempre vai... Resfriar essa área aqui. Então, ela vem até aqui só. Certo? E aqui é cano radiador... De tungstênio? Não, de ouro, né? Infelizmente, eu não tenho... Alumínio nessa tela. Tungstênio, ele é... Termo-reativo. Um tonelada, eu tenho... Eu não tenho o nióbio, né? Se eu tivesse o nióbio, eu já faria termita. Mas tá bom, ele vai resfriar essa área aqui. Só essa linha reta aqui, ó. Ele vai resfriar. Só isso aqui. E aí ele volta a ser... Esse cano aqui de novo. No retorno. E desce pra cá. E ele entra aqui e passa por esse sensor de volta. Basicamente é isso. Deixa eu fazer um... Um negocinho aqui pra colocar meu... Meu super resfriante. Coisa pouca, mas é de coração. Aqui. Uma bombinha. Pra puxar ele. Um caninho aqui. E ele conecta ali embaixo pra uma ponte. Assim. Entendeu? Que aí eu não preciso fazer outro sistema inteiro só pra isso. Porque esse aqui já dá conta já de resfriar lá embaixo. Energia. Pronto. Isso aqui vai encher aqui de super resfriador. Esse aqui vai manter a temperatura. Eu preciso de placas de condução térmica aqui pra manter esse troço. Posso encostar nas laterais aqui? Melhor não. Fazer assim, ó. Que aí eu consigo manter essa temperatura. Todos esses blocos aqui dentro aqui, ó. E aqui em cima eu não preciso. Porque aqui vai ser só uma entradinha só. Que eu posso bloquear com uma porta. Posso fazer uma automação pra bloquear isso aqui. Agora aqui... Eu preciso de um retorno, né? Ou não preciso? Acho que não. Não preciso. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que fazer com calma. Tem que fazer com calma porque... Isso aqui é... Coletar tudo... Menos... Cadê? Filtração. Meio de filtração. Aí, beleza. Meio de filtração. Mas vamos pegar essas tranqueiras aqui e vamos jogar lá. Ok. Vamos finalizar esse episódio por aqui. E aí no próximo a gente continua com esse sisteminha aqui. Que aqui é onde eu vou começar a produzir o meu hidrogênio. Eu pulei direto pro hidrogênio, né? Mas eu esqueci que eu tenho que fazer o oxigênio também, né? E eu vou fazer ele aqui próximo. Talvez eu cancele essa última horta. É bem provável. Eu vou cancelar essa última horta aqui. E eu produzo o meu oxigênio líquido aqui, ó. É bem provável que eu cancele essa última horta aqui. Com certeza. Porque tá bem próximo aqui. Tá bem mais fácil de trabalhar aqui dentro aqui com oxigênio líquido. Do que fazer ele aqui, ó. Nesse canto. Porque aqui eu faço um resfriador aquático aqui, ó. E já era. Aqui, ó. O espacinho. Quanto menor a distância, melhor. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.